Olá galera do meu canal, beleza? Como é que estão? Hoje nós vamos tocar um vídeo de futebol aqui de novo, porque eu comecei a gostar dele de volta, então eu voltei com ele, eu ganhei, eu ganhei, vou poder abrir uma bolsa, me dê sorte, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh galera, eu vou mudar a roupa, eu vou mudar os personagens, eu acho que ele tá muito, muito sem estilo, sem estilo, não pode brincar, essa roupa, que eu já ganhei, aqui, aqui, aí agora o goleiro aqui, aqui, boa, futeira boa, vou pegar as luvas, ela tem que usar uns tons de ouro, carna, blusa, não tem, escolha não, ó, essa luva é muito boa, aqui, aqui, o nosso simbolo do time, esse é o simbolo do time galera, vou mudar a barba aqui, a cara do nosso joga, 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 jogador, joga, 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 O cabelo Vai ficar Vai ficar Vai ficar nas goleiras Tá galera Nosso jogador tá assim Nossa Paula, eu vou deixar ele Vamos pro jogo Que não é nosso No campeonato italiano Estamos Vamos lá Pegar um level Era um level 5 Não vi Ele gosta de trollar Ele gosta de trollar Ele gosta de trollar Ah, eu errei o seu galera Vou pra fora Toma Toma Toma, toma Eu não acredito Eu já vou fazer Ah, galera Eu não acredito Meu trago travou muito Eu não consegui ver Level 4 Não perdi, velho Galera, não pode ver Trego Vamos lá Vamos lá, galera Vamos pro segundo jogo Pegar um level 7 É um level maior que eu Mas vamos lá O goleiro defendeu Lá vai ela pro chupão E ela fora Toma, que chupão Que chupão Que chupão Que categoria Por cima do goleiro Defendeu E ela tá fora Que cobertura Olha Esse daqui é o goleiro Estar ordinário Não fez o mais Eu estou ganhando Olha É o goleiro Gol da vitória Demorei 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 Meu Deus Que golaço Ah, errei Vestalei 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 Meu Deus Ah, não Eu fui na bola Eu descendi Eu fui na bola O goleiro chegou na bola Só que o jogo Deu vitória Pra outra pessoa Ah, velho Chato Ah Ah Não 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 Eu não Consegue Marcar Coz E Gol Galera Consegue Marcar Vou Da TV Agora 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 Boa Galera Não foi, não era pra ter pegado Olha Olha onde a bola foi, velho Gol, gol Eu deixo catar agora, a gente ganha Ganhamos Ganhamos galera Passamos para a próxima fase E passamos o nível Para o level 7 Como eu passei de level Eu posso jogar o campeonato espanhol Vamos lá Aqui, Barcelona Um level 11 Tá, vamos Ainda bem sem barreira Vamos lá galera Trave, aleluia, aleluia Que milagre Toma Ah galera, também perdi, também perdi Ah, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não, como é que eu me comprei Eu me comprei Eu me comprei nessa bola Agora eu vou tipo Ah Agora eu me pico da bomba Ele vai pra trás e vai Bomba Bom Boa galera Boa galera Pra mim aqui Tá vendo Bomba Ganhamos de um ar Dia 11 galera Que milagre 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 Eu virei o jogo Eu virei o jogo Ganhamos Esse vídeo não é patrocinado Não é nada Galera A gente ganhou Uhul 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 Bola pra melhorar Será que Vou dois Essa que eu tô level Um Vamos lá Galera É Tenha Força Tá Vamos lá Galera Level 3 Contra level 7 Ele pode ganhar Pode Que gol O cara não se mexeu Tá Eu não tô entendendo Eu ganhei O cara não se mexeu Não entendi O porquê Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Vamos aqui Pra outro jogo Level 8 Maior que eu É do campeonato Que nós estamos jogando A Espanha Eu acabo jogando Ele é da Espanha Toma 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 Que bolaça Meu Do canto Do canto Que goleiro Que goleiro Que vai brincar Essa bola Que goleiro Que faz isso Eu vou arriscar É do campeonato Eu vou Galera. Última partida. E daí eu vou terminar o vídeo. Bom. Bom. Boa. Chutado. Imagina eu jogar no meu goleiro. Eu fico entrando lá no ângulo. Uma bomba que ia entrar. Era uma bomba que ia entrar. Eu perdi, galera. Eu perdi. Galera. Cara, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, adive os sininhos, dá as notificações e... Falou. Se você quer ver os outros vídeos, vá no meu canal e ver todos os vídeos. Tem muito vídeo legal. Se você gostou desse vídeo e quer mais, deixa o like que eu trago. Falou. Tchau. 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 Tchau.